Ele disse que isso não tá certo, que eu posso até ser processado, ele também. A gente vai dar um jeito, Jade. A gente vai dar um jeito. Se seu pai não quer ajudar a gente, tudo bem. A gente se vira sem ele. O que importa é que a gente tá junto, Lucas. E agora ninguém mais pode separar a gente. Eu não posso. Não pode o quê? O meu irmão morreu, Jade. Morreu. Entende? Quando a gente tava no Marrocos. Você não me quer mais? Não mudou nada entre a gente. Nada. Eu só preciso de um tempo pra convencer o meu pai. Ele tá quase doido, ele não escuta mais ninguém. Lucas. Eu tô perdido, Jade. Eu não... Eu não sei existir sem meu irmão. Sempre... Eu sempre fui dois. Eu não sei como é ser um. E agora? O que que vai ser de mim? Eu preciso de você, Jade. Eu saí da minha casa. Eu não tenho pra onde ir. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Vem comigo, vem. Eu já sei. E aí Se pudéssemos contar As voltas Que a vida dá Pra que a gente possa encontrar Um grande amor É como se pudéssemos contar Todas as estrelas do céu Os grãos de areia desse mar Ainda assim Gabriel, aquele seu amigo mandou os estudantes. É, você prometeu que ele podia mandar aquela turminha de biologia para visitar o laboratório, lembra? Ah, o Salles, eu já vou, Edna. Sabe, o Pierre, eu estava pensando A gente podia marcar o casamento para a semana que vem, quando Miss Brown chega ao Brasil. Ela e o doutor Molina podiam ser nossos padrinhos, o que você acha? Eu acho bem lembrado. Pode marcar, Edna. O Pierre. Eu estou muito feliz. Edna, você me perdoa a minha falta de entusiasmo, mas... Eu estou tão amargurado, tão vazio por dentro. Eu sei, eu sei, eu entendo, meu querido, eu entendo. Você tem todos os motivos do mundo para se sentir assim. Isso, deixa eu ver os meninos. Você é corajosa, Edna. Simone, que roupa você acha que eu devo usar no meu casamento? Bom, eu sei que a sua alma está mais para véu, grinalda e florzinha de laranjeiras, mas eu acho que o corpo veste melhor um taer sem um chique. Taer? Você não é mais uma garota. Ah, melhor um taer. Ah, eu queria um véu assim que cobrisse o rosto. Eu acho lindo quando o noivo levanta o véu e beija a testa da noiva. É. Seria muito bonito se fosse o final de um filme. O problema é que na vida real aí é que ele começa. Escuta aqui, ô Simone, você achava que o Albiere não ia nunca nem olhar para mim. E eu vou me casar com ele. Eu vou fazer ele se apaixonar por mim. Você vai ver. Eu não duvido de mais nada. Mais nada.